E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal, sim gente, Anime Last Stand no canal Eu vou deixar o link do jogo na descrição, como eu faço direto aí pra vocês Eu vou deixar o link do jogo na descrição do vídeo Então gente, o vídeo hoje vai ser muito top porque tem novo código, tem mais todos os códigos ativos E tudo sobre essa Big, é, vamos dizer Big, é uma mini update aí pra vocês Então se vocês querem mais vídeos desse jogo, então apoiem o jogo e comentem a hashtag eu Pra mim saber se vocês estão gostando muito de vídeo aí do Anime Last Stand Vou mostrar aqui, antes de falar sobre essa mini update, galerinha Eu vou mostrar aqui as unidades que eu consegui pegar Eu estou fazendo muito aqui, eu já estou no level 12, né? No level 12, o melhor local de farmar é a FK na Team Chamber Então eu estou aqui, ó, com esse personagem, o Exotic, né? O Gojeta, Exotic, é muito bom pra o código Se vocês não usarem, vão e usem Estou também aqui com... é... Estou também aqui também... eita gente, já peguei aqui, ó O Capitão Comandante Já peguei o Ilusionista, não tem nada a ver Aqui esses nomes, claro, pra não dar copulhote, né? Não estou falando nomes que estão no jogo Tipo o Zucuna, o Vegeta Tipo... aí os outros personagens aí Barba Branca, eu consegui pegar aí o Barba Branca O personagem de Barba Branca, galerinha É o mais forte do mundo antigo Ele é bom pra quê? Ele é bom pra vocês conseguirem aí fazer Infinite Mode Então, eu estou fazendo aqui no segundo mundo, por exemplo Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui no segundo mundo do modo... é... do modo... é... Story Mode Pra conseguir fazer o Zucuna evoluído Por que eu digo isso, gente? Ó, esse Zucuna evoluído É... eu fico fazendo o desafio do segundo mapa Daí eu ganho os dedos do Zucuna Para dar Envolve No caso, eu já peguei dois, ó Ó, clicar aqui Evoluir Ó, tem que pegar, desequipar Ok, desequipei Vamos clicar aí Eu tenho que pegar simplesmente O Spindel Ego também, né? Evoluir, ó Ó, já peguei dois de doze Falta dez Dez, é muito difícil É... você tem que ter sorte, galerinha Então, sem mais enrolações Sem mais delongas Pra colocar os códigos é fácil Você coloca o código Enquanto eu vou falar Sobre a atualização A partir de agora Os códigos é fácil de usar É esse código aqui, ó Shoot Doll Você vai ganhar Quinhentos esmeraldas É gemas Até o dono do mesmo O dono mesmo Fala gemas Então, pra vocês colocar Esse código Coloca aí Shoot Doll Do jeito que tá aí Você vai ganhar Simplesmente Ó, e exatamente aí, galerinha Quinhentas É esmeraldas Quinhentas gemas Aí pra vocês Então, vamos falar Sobre essa mini Essa mini atualização Que foi conceito de bugs E muitas coisas, ó E depois Todos os outros códigos Corrigida a possibilidade De invocar o segundo Banner Sem atender às condições Por meio de exploits Corrigido o Itachi Então, esse personagem aqui É o Itachi, gente Ele foi corrigido O Itachi É... vocês podem colocar Os personagens até o... Ó, então Esse foi corrigido aqui Pera aí Então, vamos lá Vamos clicar em TPS Vamos clicar em invocar Banner 2 Ó, o Banner 2 Eu consigo, tá vendo? Ó, esse personagem É muito bom Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar Esse personagem aqui Então, ó, o Banner 2 É isso aqui, ó Mítico Celestial E Mítico Eu precisaria pegar Esse personagem Então, vamos tentar Com esse código Que eu usei, né? Com esse código Chute Doll Ó, Iepico É... ó, ó E com certeza Eu não vou conseguir Eita, peguei, gente Peguei um Mítico, galerinha Nossa, eita Um lendário Espadachinha Eita, que sorte, galera É bom demais Ó, já peguei outro Mítico Que não tinha, galera Já peguei outro Mítico Então, eu peguei esse Mítico aqui De 1% de chance Meu Deus Esse Mítico é tão bom Que é o Dark É o Dark? Ele tá entre os melhores Que ele fala Ó, já colocaram aí, né? Ó, aqui, ó É o Capitão Sombrio Capitão das Trevas Mas é o Dark Eles colocaram lá É... na playlist dele Que é o primeiro Dos melhores Que sorte, galerinha Nossa Senhora Então, já consegui aqui O personagem aqui Então, vamos lá Vamos lá Chute Doll Já colocou o Chute Doll Me deram sorte, né? Chute Doll Vamos continuar aqui Sobre essa atualização top Então, vamos lá, gente Vamos lá, galerinha Então, ó Corrigido o Itachi Que às vezes caia do mapa Talvez o jogo corrigido Não terminasse E não desse recompensa Talvez os inimigos corrigidos Parassem de aparecer Aleatoriamente Durante Ó, durante Simplesmente, ó É... é... Ó, talvez os inimigos corrigidos Parassem de aparecer Aleatoriamente durante o jogo Talvez o jogo corrigido Não iniciasse Corrigida a arma Vegeta Galique Que permanecia Então, foi corrigido Muitas coisas No mapa Para sempre Após ser excluída Durante o ataque Talvez corrigido O travamento do Spiral No mapa Planeta Na Mech Corrigido inimigos Que às vezes saia Do caminho no mapa Parque Aquático Unidade fixadas Unidade... ó Unidade fixa Circula girando Para toda a parte Então galera Essa unidade aqui Por exemplo Vamos equipar O Sukuna Pronto E vamos equipar Esse personagem aqui Porque esse personagem aqui Ele é Terra É Gold Então é um personagem Que eu posso tirar Qualquer um aqui Vamos tirar O Vegeta É o Super Vego Vamos tirar aqui E vamos colocar O Gold Ele é 600 Para colocar Então eu estou com o deck Nossa Senhora Esse personagem aqui Dá dinheiro Da farm Ele farma dinheiro Esse aqui Ele é um personagem Muito bom Então eu tenho que estar Evoluindo aqui Então o Capitão O Dark Capitão Das Trevas É um personagem Muito bom Então ó Então unidades fixadas Circuladas girando Em toda a parte Fixa circulando Em toda a parte Se não há o novo código Que eu falei para vocês Que é esse código aqui Vamos lá Que é Chute Doll Você vai ganhar 500 Esmeraldas 500 Gemas E também Pode ter corrigido A árvore de habilidade Que não funcionava No jogo Então É porque Ele não conseguiu Replicar todos Os bugs Que ele corrigiu Então vamos lá Com outros códigos Então ó Vamos usar todos os códigos Códigos que dá unidades Eu estou level 12 Para aperto Para o level Simplesmente Ó galera Eu fiquei alegre Agora eu estou com o Itachi Estou com muitos personagens Aí Muito top Sukuna E também aqui Com o Dark Então eu tenho que Evoluir esses personagens Para o level máximo Então vamos para os códigos Clica aqui em códigos E vamos colocar o código Sub2 Hot Sal Serran Então vai vir o personagem É o Gogeta O Gogeta aí Você vai conseguir pegar Esse Gogeta Ele é muito bom É uma unidade Que ele ataca É um exótico Ele é aéreo Mas ele ataca Reto É um personagem muito bom Que é o Gogeta Então aqui Gogeta primal E tem o outro Esse aqui É o Gohan Quer dizer Esse é o Gohan Esse código aqui É o Sub2 Hot Sal Serran Então você consegue O Gohan Aí uma unidade É baseado No exótico também Gohan drip Ele é muito bom Ele está level 6 Que eu tenho que evoluir Todos os personagens Tipo esse aqui Vamos clicar aqui Para evoluir depois Então agora Eu tenho o Orgulho É um personagem Que vai te dar Farm Que vai te dar dinheiro Não te dar Igual o personagem Que eu queria muito Que é O Spindle Ego Mas coloca aí Sub2 Hot Sal Serran Vamos lá Mais um código Mais um código Aí para vocês Ó Se vocês querem o vídeo De todos os códigos Vai no último vídeo Que eu trouxe aí Todos os códigos ativos Funcionando perfeitamente Para vocês Tom Adboy 120k Então esse código Que vai te dar Essa unidade aqui O Gogeta Primal Então Coloca esse código aí O bom desse jogo Gente Que muita gente gostou Porque ele já libera Todos os espaços aqui Tipo 6 personagens Que vocês podem colocar Tom Adboy 120k Beleza Tom Adboy 120k Hoje vai ter mais Dois vídeos aí Para vocês Então Tom Adboy 120k Vamos mais um código Para vocês Coloca esse código Aqui também Beleza Ó Coloca esse código Blatop Secret Code Watch Work Então ó Blatop Secreto Código Watch Work QLF Not Subed Esse código Vai te dar 800 esmeraldas 800 gemas Que dá para vocês Conseguir pegar os personagens Com todos esses códigos Que eu trouxe nos últimos vídeos Com outros códigos Vai te ajudar demais Então vamos lá Mais um código aí Para vocês aí Incrível Vamos colocar mais um código aí Só mais um código Gente Por que? Por que eu digo isso? Porque esse código T4 1M Visits Parte 2 Esse código Ele vai te dar 2500 esmeraldas 2000 Isso aí é um dos melhores Então 2500 esmeraldas Que dá para você conseguir Pegar os personagens Que vocês querem Então é isso gente Para o vídeo não ficar muito longo Muito grande Vai deixando o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De Anime Last Stand O que você achar melhor Beleza? Então é isso Valeu O que você achar melhor